olha só meus amigos antes de iniciar esse vídeo aqui queria passar aqui dois recados muito mais muito rápidos o primeiro gente ontem mais uma vez né é houve uma grande live aqui no youtube relacionado à numismática né gente lá no canal da sociedade numismática brasileira a convidada ontem foi minha amiga Mari Campos grande colecionadora grande numismática e grande comerciante e conhecedora muito conhecedora desse mundo numismático né gente uma pessoa que tem muita referência e aí gente eu convido muito a vocês eu vou deixar o link aqui desse vídeo de ontem né desse dessa live de ontem aqui de ontem aqui eu vou deixar aqui na descrição e convido a todos vocês principalmente quem tá iniciando né gente que quer algumas dicas né não só de coleção mas de venda de moedas ela dá dicas muito importantes ok gente e a segunda gente inclusive faço até o apelo para a sociedade numismática brasileira convidem convida e mais mulheres as mulheres gente com certeza são o futuro da numismática nacional ok tem minha amiga Gi tem minha amiga Lúcia né lá de Pernambuco vendedora numismática comerciante e tem minha amiga também Luísa Capelli convida essas mulheres aí que com certeza aí vai engrandecer a live de vocês ok grande abraço e parabéns pelo pelas lives ok gente segundo recado é esse aqui é um presente né gente é um mimo que eu vou dar aqui para minha amiga Sueli Duarte pessoa que tá sempre aí comentando nos meus vídeos né eu ganhei essas moedas aqui ontem do meu amigo Edson e aí fiquei de presentear essa bela peça aqui para alguém minha amiga Sueli essa peça aqui é sua ok entre em contato comigo tanto aqui pelo pelo YouTube como também pelo nosso grupo aí do WhatsApp beleza que essa moeda aqui vai para você de presente inteiramente grátis ok e muito obrigado sempre pelo carinho gente bora para o nosso vídeo de hoje que tá muito top de moeda rara viu galera essa moeda sim já pode ser considerada rara e muito valiosa bora conversar galera pronto meus amigos já estamos aqui no nosso livro Bentes e hoje galera a gente vai conversar sobre essa belezinha aqui gente ó que eu sei que muita gente tem em várias datas né gente é uma série aí bem legal essa série aqui de 200 reais cubro níquel série republicana né gente que traz aí a efígie do Brasil sempre utilizando aqui o seu barrete frígio é uma moeda que tem tamanho de médio para pequeno né gente cerca de 25 milímetros de tamanho e traz aqui no seu universo sempre né gente a linda a linda figura aí da efígie representado sempre por uma mulher né gente aqui seu barrete e aí aqui as estrelas aí que representa os estados brasileiros brasileiros moeda aí que tem bordo liso né gente muito lindo né cubro níquel seu material e tem aqui no seu reverso é informações muito importantes né gente como o valor aqui o anel de pérolas né gente o anel aqui de bolinhas né gente e aqui a legenda república dos estados unidos do Brasil Brasil uma informação muito importante né gente nessa moeda aqui essa que gente ó a data a de hoje é 1933 galera seguinte essa moeda aqui com essa data eu considero já moeda rara beleza olha só porque galera bora aqui para o livro Bentes que eu vou explicar melhor essa história para vocês meus amigos de acordo com o livro Bentes essa moeda aqui de 33 ela teve uma tiragem de apenas 173 mil moedas produzidas gente seguinte aqui já tá aqui já tá em grau escasso em grau escasso de de tiragem né gente em grau escasso aí de comércio de tiragem de procura ok gente é uma moeda já que eu considero sim rara né gente é muito complicado de você encontrar essas moedas aqui com esse ano de 33 é em garimpos ok grandes numismáticos e colecionadores comerciantes já estão muito de olho nessa moeda aqui gente gente principalmente se ela tiver estágios avançados de conservação como você sabe né gente estado de conservação é o segundo critério mais importante que eu considero né gente na numismática só pede partir só pede para tiragem viu galera aqui galera MBC ela já tá valendo 20 reais eu não sei gente se que quem tem MBC vende por 20 reais MBC igual essa aqui gente ó é encerrou-se um leilão ontem gente com essa moeda aqui MBC ela já tava valendo quase 70 reais MBC gente surginha muito circulante na época né com pequenas batidas com pequenos arranhões né gente moeda manchada igual essa minha aqui gente MBC agora história meu amigo para você achar essa moeda soberba aí a história muda gente aí o negócio aí o caldo em grossa galera é difícil é muito difícil gente eu já vi poucos modelos modelos dessa belezinha aqui em estado soberba viu aqui tá valendo 110 reais eu duvido quem vende gente pode botar aqui ó R$ 250 250 a nível soberba eu ainda acho barato mas é o mercado né gente e flor de cunho meus amigos aqui tá valendo R$ 400 eu acho muito difícil gente pode botar aqui R$ 600 fácil R$ 600 a gente essa belezinha aqui se você tiver ó totalmente perfeita linda brilho de cunho original com a data de 1933 certificada gente ela está cotada aqui em R$ 800 mas não sei viu gente se eu tivesse flor de cunho eu acho que com custos né com certificação seguros eu acho que essa moeda vende fácil por mil reais e olha e olha lá que eu tô sendo bem bem rigoroso gente eu acho que essa moeda pode valer ela tem é potencial para valer até mais ok então meus amigos ó fiquem atentos gente sempre no carimbo para moedas que tem baixa tiragem são essas moedas ó essas aqui que os colecionadores procuram né gente é claro que o estado de conservação sempre vai agregar bastante nesse tipo de moeda ok então meus queridos esse foi o nosso vídeo de hoje galera reforça no like aí se você não é inscrito aqui no canal meu amigo tá perdendo tempo tá perdendo muito conteúdo legal né gente tá perdendo muito conteúdo bacana ok então se inscreve no canal se você é novo aqui chegou agora coloca aqui seu nome e na sua cidade vamos conhecer melhor passa esse feedback aí para mim belezinha minha amiga Lúcia Duarte Lúcia Duarte Sueli Duarte entre em contato comigo para mim tá te enviando aqui ó esse belo presente aqui belezinha galera grande abraço e fique na graça de Deus ok tamo junto valeu gente